E aí, ok, eu vou contar um bagulho rapidinho que eu fiz Vou contar mais ou menos, né, eu tava pensando esses dias Tava pensando, eu tenho uma hora, no máximo Como os garotos, homens, whatever, apaixonados ficam bobos E isso é uma coisa totalmente clichê da minha parte, eu dizer uma coisa dessa Porque todo mundo já fez essa análise Mas tipo, eu digo realmente bobos Até mais bobos do que o normal, pro que a gente viu hoje Eu conheço um cara que pra se declarar pra uma menina se fantasiou de milho E tocou uma música pra ela Tipo, esse cara é meu herói, na boa Porra, ele se fantasiou de milho Eu não vou citar o nome de ninguém, tá? Um outro amigo meu, ele tentou dançar a Love You Baby Pra menina que ele gostava Mas eu vou parar por aí Porque esse foi um caso deprimente E acho que quando ele descobrir que eu falei isso no YouTube Pro YouTube inteiro ver, ele vai querer me matar Ainda que eu não tenha citado quem é o cara Segundo uma amiga minha, eu fui o menos pior Conversando com uma amiga minha, assim, totalmente distraído da vida Comentei que queria mandar flores E um poema, que eu tinha escrito um poema de quatro Não é um poema, é uma carta de amor em formato de verso De quatro páginas Três páginas e um pouquinho O resto era PSs e whatever Explicando tudo o que eu sentia Blá, 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 blá Junto com um vasinho de flores E aí ela me deu até uma ideia melhor Apesar de como ela mesma diz Não conseguir me impedir de fazer aquela insanidade Ela ainda terminou de me dar uma ideia melhor Ah, além das flores, manda um chocolate E, opa, claro, mandei Foi a declaração de amor mais cara que eu já fiz na minha vida Eu juro Até porque geralmente me declarava, assim De virar pra pessoa e falar Porra, tô muito afim de você Porque era patético Não que as flores não tenham sido patéticas Porra, aí eu paguei 40 conto 40 conto pra dizer pra uma mina que eu gosto muito dela Porra, eu tenho que ser considerado um vencedor no mínimo Tanta mina aí chorando que não tem cara romântica O caralho aquato Quando um da flor elas vai a ponta na cara dele e ri Ah, que idiota Não faz sentido Acabei de fazer uma propaganda do Felipe Neto sem querer Porra Ah, nossa Comentário à parte pra caralho Falando no Felipe Neto O primeiro vídeo que eu vi do Felipe Neto foi o dos coloridos E eu concordo com ele em partes Eu vou discordar uma generalização foda que ele fez E quando ele cita o vocalista da Tokyo Hotel É, a Tokyo Hotel não é uma banda colorida Bem claro Eu creio Posso ter errado Mas eu creio Que pessoas que viram aquele vídeo e não conhecem Tokyo Hotel Acabaram levando a sério que Tokyo Hotel era uma banda colorida Tokyo Hotel não é colorido Tokyo Hotel Screamo Pelo amor de Deus Não que seja muito diferente Mas pelo amor de Deus Tokyo Hotel Screamo E eu não tô tirando o crédito do Felipe Neto por ter feito um vídeo ameaçado pra caralho Aliás Felipe Neto Eu sou seu fã, cara Você é foda Só não é melhor que o PC Siqueira Porque o PC Siqueira ganhou no Paro Imper Porra O PC Siqueira tem uma cachorra, mano Uma cachorra que sempre faz aparições nos filmes Nos vídeos dele Eu tenho Tenho vírgula Uma gata da minha mãe Tava aqui Sobrando no meu quarto E ela veio brincar comigo E eu mostrei ela pro YouTube inteiro em algum vídeo Nossa, acho que eu tanto social hoje Eu esgotei todo o assunto Não, vai ficar por isso mesmo, então É isso aí Valeu, YouTube Obrigado por verem Se gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo Se quiserem, inscrevam-se no meu canal Entrem no meu blog O link vai estar aqui do lado E é isso aí, mano Valeu Obrigado Valeu E... Whatever A vida é foda Falou Tchau Tchau Tchau